O que é que eu compreender está com valer a tomar uma decisão em dado momento, que eu não consigo carregar o payroll e que a Petrochina está tomando demasiado tempo para chegar a uma decisão, então eu adoro e sei valer a decidir de baixar uma de duas opções que está no que eu não anunciava duas semanas passadas. Então, um não exclui o outro, por estar, mas não é como avisa dentro da sala que não parece que a Petrochina está observando o resultado do resultado da eleição na Venezuela, mas agora que não tem certo contrato de firmar um acordo com o governo, que não tem certeza do que vai passar no dia 19 de outubro do venidero. Então, talvez algo da lógica que a Petrochina quer o acordo do que vai passar na Venezuela, que a atitude do governo novo, qualquer que está, vai tomar para o que está tratando, é contrato de acordo com a Petrochina, então já enana, é também hora da região, e o Acuna vai buscar mais possibilidades para refinar. Então, é período enana, não está excluindo agora, que talvez aqui duas lunas, com a Petrochina deve estar mirando, que é acordo com a respeito, que nós temos, nós temos, nós temos, que continuar com o interesse na refineria, e nós vamos voltar na mesa. Então, é um não excluir o outro, lamentávelmente, nós, como país Aruba, não podemos sentir a guarda, ter hora, com a Petrochina, vai tomar essa decisão, se é tomar um dia. Então, pensei mesmo que consegui explorar outra possibilidade, e essa é uma visa, não agora aqui não. Uma visa, sei, para mim, que se acabe, agora com uma organização, uma reunião que tem, com uma visa, me nessa, tem a sala aqui não, como me conhece de atlista um outro companheiro, que está pro-diesel, que está em derrona em também, e com o governo, que está explorando a tua possibilidade. E essa é a hora que não, muita querendo que o governo está realizando isso, mas só tem o discurso do governador, que o governo traga, não acabe, de que não está em resígnado. Primeiro, não quer resígnar, que está em trabalho, que tem somente transshipment, e agora que não está, não arrimando, e agora tem o discurso do governador, que não siga também, explorar a possibilidade para a reapertura de refineria.